Fala galera, aqui é o Bawai trazendo pra vocês mais um gameplay de Mopi.io E desde o último vídeo o jogo atualizou, chegaram várias novidades Chegaram animais novos, agora tem o Rick Caranguejo que tá no mesmo nível que o dragão Ele tem uma habilidade bem bacana, uma habilidade que eu não sei se em breve vai ser nerfada Porque ela tira bastante dano, mas eu espero que não, porque eu gostei bastante dele Também chegou o Porco Espinho, ele tem uma habilidade de soltar espinhos pra trás Pra se defender de outros animais É, chegou agora o Pato, que é um bot que fica nos lagos do jogo Se você pegar esse Pato você ganha bastante XP É, alguns animais foram nerfados, outros foram buffados Como por exemplo a girafa, que agora o ataque dela tá dando bastante dano A aranha também, ela tá conseguindo envenenar através da teia Mas tudo isso a gente vai conferir aqui durante o jogo, o link tá na descrição Então bora jogar Bom, comecei como rato, tô aqui perto do Bioma da Neve Então eu vou tentar ir lá pra cima, pra gente tentar upar um pouco mais rápido Igual a gente fez no último vídeo É, de repente a gente consegue pegar alguns botes por aqui Só que eu acho que a gente só consegue quando a gente vira coelho Então eu vou tentar upar nessa Pedra da Vida aqui, ó A gente tá quase upando, eu viro o coelho E já posso começar a pegar esses botes aqui Só que tem que tomar cuidado com aquelas focas ali, ó Que as focas podem pegar a gente É, na verdade só tem uma foca aqui E... eita galera, eu quase faleci aqui Deixa eu pegar esse bote Ó, a foca tá ali tentando pegar a gente Eu vou escapar dela Mas a gente só tinha uma foca ali mesmo O restante ali é leopardo Vou pegar esse bote aqui, ó O bote não para de me dibrar Esse bote aqui tá muito dibreiro, galera Tá muito dibrador Eu vou pegar essas amoras pretas aqui Porque agora a gente é pinguim A gente pode pegar a amora E ali, tá todo mundo por ali tentando cercar a gente Tinha um ratinho ali também Eu podia ter tentado pegar Mas a gente vai pegando esses botes aqui Os botes também dão bastante XP É... eita Eu passei direto aqui pelo cogumelo Eu queria pegar esse cogumelo É... vamos pegar mais um pouco por aqui Eu tô doido pra poder virar rena logo A gente poder começar a pegar Aquelas frutas roxas ali Que é o que vai fazer a gente upar mais rápido aqui no jogo E é o seguinte Já virei a foca Agora a gente continua pegando os cogumelos A gente pega mais alguns botes Tem dois aqui, ó Vem cá, bote Vem cá que eu vou te pegar agora Eita Ah, ainda bem que eu posso passar acima de pedra Senão ele ia conseguir escapar Ó, o outro já tá tentando fugir por ali Ele tá perdendo o HP aqui na neve, galera Eu acho que aquele bote ali não é de neve Tem um bote que é de neve E tem um bote que é de terra É... eu acho que esse com a plaquinha É o de terra Ui, eu tô falando besteira Eu não sei Eu sei que eu vi ele perdendo o HP ali por frio Mas é que eu vou pegar ele aqui agora Ah, eu acho que é isso mesmo, galera Esse bote aqui é o de gelo Aquele que tava ali não era de gelo Por isso que ele fica tomando dano Então vamos tentar pegar esse aqui E logo, logo a gente vai virar aqui Uma rena E tem uma pedra da vida ali, olha Tem um tampão que ela tá aqui E eu tô dando bobeira A gente tenta upar aqui um pouco A gente vira a rena E... beleza Agora a gente começa a pegar essas frutas roxas Elas dão bastante XP É... ó, tem um outro bote dando bobeira aqui Vamos pegar ele também Vamos pegar E vamos continuar indo atrás dessas frutas roxas Tem um mamute ali Ainda bem que o mamute não pode pegar a gente Mas aquele lobo ali pode, ó Já usou aquele rugido ali Aquele uivado, aliás Pra tentar pegar a gente Só que não alcançou É... já vou poder upar aqui pra raposa Então vamos upar de uma vez Vou juntar esses dois flocos de neve aqui Peraí Volta aqui Eu tô perdendo um pouco de controle aqui no gelo Mas... beleza Consegui juntar E deu... deu só as amoras aqui Mas a gente não pode pegar as avelãs por enquanto mesmo Então eu me conformo aqui com as amoras Eita, eu não posso sair da neve Porque a gente tá mandando aqui do calor Então vamos continuar pegando algumas frutas O bom é que por um bom tempo aqui As frutas são o que dão mais XP Agora a gente vira o boi da neve A gente pode pegar Caramba, galera A gente pôr muito rápido A gente pôr muito rápido aqui A gente vai virar o lobo Porque quando a gente vira aquele boi da neve A gente pode começar a pegar os avelãs E eu já vou juntar mais um pouco de pedra de neve aqui, ó A bola de neve E a gente vai upando rápido Eu poderia ter virado o porco espinho Mas vocês já sabem como é que é a habilidade dele Como é que funciona Provavelmente quando eu voltar pra terra A gente vai encontrar algum deles Então... Eu vou tentar juntar essas duas bolas de neve aqui Beleza A gente upou aqui pra leopardo Logo logo a gente vai poder upar pra águia Mas de repente eu tô pensando em ficar aqui na neve por enquanto Vamos continuar pegando mais algumas frutas aqui Só que eu quero fruta roxa, galera Quero fruta roxa e quero as avelãs Olha, esse lugar aqui no mapa Se vocês olharem aqui bem no minimapa Onde tem dois... Dois círculos de gelo aqui É um lugar que dá bastante avelãs Então se você ficar por aqui, olha Dá bastante amora com essa frutinha preta É... Ali pra cima dá bastante fruta roxa Então a gente já vai subindo por aqui Ó, tem mais avelã por aqui Eu sei que ali do outro lado tem bastante fruta roxa Eu usei a habilidade na hora errada aqui A gente podia ter usado pra escorregar ali no gelo Mas ali ó Aqui é um spawn de fruta roxa Então a gente já vem aqui e pega bastante Eu não sei se isso aqui spawnou Ou se foi algum floco de neve que estourou aqui Mas eu acho que eu vou virar uma morsa É... Se não me engano isso é morsa, né galera? Vamos tentar encontrar algum animal aqui Pra gente poder pegar e upar mais rápido É... Eu tô encontrando um pouco o jogador aqui no milho da neve Ó, já tem um... Um Wolverine ali me seguindo, galera Eu vou subir aqui Ele não pode subir Então ele vai ficar pra trás Ele vai comer poeira E vamos continuar procurando alguém por aqui O legal é que tem uma ilhazinha de terra aqui dentro do bioma da neve Eita, tem um tigre dentro de sabre, galera Eu como eu disse ele tá muito apelão É... Eu vou ter que fugir dele Pera aí Deixa eu entrar nesse buraco aqui E vamos torcer pra que ele desista Mas eu acho que ele não vai desistir muito fácil não O que a gente pode fazer aqui é fugir pelo gelo E ir escorregando Se a gente for escorregando aqui, olha Bem rápido pelo gelo Talvez ele não alcance a gente Mas eu acho que ele desistiu Então vamos dar a volta pra trás aqui E vamos continuar pegando mais um pouco dessas frutas Tem bastante por aqui, ó A gente aproveita, pega tudo Tenta upar bem rápido Só que agora essas frutas não tão dando mais tanto XP assim Mas a gente continua pegando Até a gente encontrar algum jogador por aqui E aqui, galera Como eu tinha falado na introdução do vídeo Agora tem os patos aqui, olha Que a gente pode pegar Eles dão bastante XP Até no nível que eu tô Que é o nível da mossa Ainda tá dando bastante XP Então a gente aproveita aqui Vai pegando tudo E a gente vai poder virar um osso polar Tem um Wolverine que vem atrás da gente, olha Ele não pode subir na árvore Eu não sei nem se isso é uma árvore Mas eu acho que é uma árvore sim É uma árvore coberta aqui por neve Então eu vou tentar Eita, ele tá dando uma volta ali, ó Vai tentar vir atrás da gente A gente estoura esse floco de neve aqui Sobe na árvore E a gente vai fugindo dele de boa Eu vou tentar dar a meia volta aqui Vou dar uma arranhada nele, ó E a gente continua fugindo Apesar de que ele pode usar a habilidade ali Só acha que ele não conseguiu usar a tempo, galera Muita sorte ali que ele não conseguiu usar Qualquer coisa a gente sobe aqui de novo na árvore Deixa eu já ir pegando umas avelãs por enquanto Tá tranquilo, ele não tá tendo muita facilidade de alcançar a gente aqui não A gente tá conseguindo fugir bastante Eu vou aproveitando pegando algumas frutas por aqui Acho que eu cheguei aqui de novo naquela parte Onde tem as avelãs Só que parece que alguém já passou por aqui Já pegou bastante Mas a gente pega aqui o que tem E ele continua vindo atrás da gente Ele não desiste Ele não desiste, mas também não vai conseguir pegar a gente Dificilmente ele vai conseguir alcançar aqui, ó Acho que agora ele desistiu Ele viu que não tem como É... não, ele não desistiu, galera Caramba, esse Wolverine aqui é muito assistente Vamos fugir aqui Vamos continuar fugindo Enquanto ele corre atrás da gente A gente vai só upando Vai pegando algumas frutas aqui Logo, logo a gente upa também E bom, galera O Wolverine não desiste Vou dar uma arranhada nele E a gente continua correndo aqui Ele tá pensando que vai conseguir pegar a gente Mas ele não vai Eu vou pegar essa avelã aqui E acho que agora finalmente ele desistiu Ele viu que não tem como A gente pode subir aqui acima de árvore Ele não pode Se ele virasse ali um tig dente de sabre Ele ia conseguir pegar a gente fácil, fácil Mas ele não vai virar por enquanto A gente pega um pouco de água aqui E a gente continua Olha, ele voltou ali A verdade é muito engraçado esse Wolverine Ele não desiste, galera Vamos descendo por aqui Assim que eu virar um Wolverine Sabe o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo ir lá pro Bima da Terra É muito legal jogar de Wolverine por lá Olha, conseguiu dar o rugido ali O ivado E conseguiu empurrar a gente ali Quase pra fora da árvore Mas aqui, ó A gente dá a volta nele aqui A gente vai dibrando E continua fugindo Vou dar mais uma arranhada, ó Eita, só que eu errei a arranhada, galera Eu errei aqui E ele continua vindo pra cima Mas aqui, ó A gente pega mais um pouco de avelã Achei um spawn de avelã aqui Tem algumas frutas roxas aqui Pelo caminho também E logo, logo a gente vai O pai vai se livrar dele Eu queria tentar dar mais uma arranhada nele Vou fazer o seguinte Vou subir nessa árvore aqui Eita, ele conseguiu Ele conseguiu me alcançar ali, galera Deu uma mordida Mas não tem problema A gente já tá recuperando a vida E ele ficou pra trás Eu encontrei uma girafa aqui, galera Vamos tentar pegar essa girafa Ó, ela pode querer usar a habilidade dela ali Mas a gente vai Vai pra cima dela Ela foi pra água Na água ela tem desvantagem É, a gente pode também Pegando algumas conchas por aqui A gente pode ir upando aqui na água, galera Porque tem essas conchas aqui Que dão bastante... Ó, um Baiacu Vamos pegar ele Beleza, conseguimos pegar o Baiacu É, eu não vi se... Ah, o peixe de espada ali é preso, galera Eu pensei que ele era predador Não tinha visto o círculo verde ali nele Então a gente pode dar uma arranhada nele aqui, ó Ele mergulha bem na hora Ele vai tentar morder a gente? Não Pensei que ele ia tentar morder de novo Mas aqui, ó A gente pega umas estrelas aqui Ó, ele veio Caramba, galera Ele usou a habilidade dele pra morder a gente Esse peixe de espada é muito serelepe Tá muito sem vergonha E cheguei no Bioma da Terra Eu vou pegar essas peras aqui, ó Dão bastante XP também É, a gente tá no mesmo nível que o tigre ali Então o tigre não pode pegar a gente Encontrei o burrinho, galera O burrinho tá entrando ali na neve, ó Vamos tentar aproveitar Ah, ele virou ali o... O lobo, galera E chegou o Iatik bem na hora Só que o Iatik não pode subir na árvore Então a gente escapa E a gente vai poder virar aqui o Wolverine Foi por pouco ali Quase que eu não morri pro Hipopótamo Eu ia me dar muito mal ali agora Mas agora a gente pode já Até usar a habilidade aqui, ó Ah, ele usou o Ivado, galera Ele usou o Ivado E empurrou a gente ali Agora eu uso a habilidade nele também E agora a gente começa a pegar ele, ó Ele não vai conseguir fugir por muito tempo Vamos subir ali Ele vai ficar preso ali na pedra de gelo, ó Então a gente continua vindo atrás dele aqui Porque ao momento a gente usa habilidade de novo A gente tem que alcançar ele aqui Chegar mais perto Aí, consegui Agora a gente tira mais dano dele E eu acho que ele vai conseguir fugir ali pro buraco, ó De repente a gente pega, galera E apareceu um leão aqui, galera Um leão que não é nem da neve Veio parar aqui na neve Então a gente aproveita e pega ele Pô, ele se entregou Eu não entendi nada Eu acho que ele preferiu falecer de uma vez Ele viu que ia perder mesmo E virou na direção da gente Ou ele ia tentar rugir ali Tentar usar habilidade em cima da gente Só que não ia dar muito certo, não Então a gente vai aproveitar aqui Descer pro Bema da Terra É, o bom que tanto o Wolverine Quanto o Tic dentro de Sabre Eles perdem um pouco XP aqui Fora do Bema da Neve E eu vou pegar esse crocodilo aqui, galera Vamos tentar pegar ele, ó Mais um pouquinho Se a gente alcançasse ele A gente conseguia derrotar Mas então, galera Fica pra vocês mais um Gameplay de Mopi.io E a gente vai conferindo As outras novidades Nos próximos vídeos Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa aquele like Comenta aí embaixo Se tiverem dicas, sugestões Qualquer coisa E se você ainda não é inscrito Do canal, inscreva-se Ative o sino Pra não perder os próximos vídeos E sigam nas redes sociais Que é pra onde eu fiz Novidades sobre o canal Os links vão estar na descrição E é isso aí, galera Valeu! Tchau!